O serviço militar no Brasil é obrigatório, mas é possível ser dispensado. Você sabe quais são as regras de ingresso nas Forças Armadas? Quem deve se apresentar? Onde? Quando? Para que serve o alistamento militar? Entenda agora no Saiba Mais. A CIDADE NO BRASIL O alistamento militar é o primeiro passo do cidadão para regularizar a sua situação militar ao completar 18 anos. Então ele serve como porta de entrada para todo o processo de seleção dos jovens que completam 18 anos e concorre à prestação do serviço militar, que é uma obrigação prevista na lei de serviço militar. Quais são as etapas? O serviço militar possui as seguintes etapas. É o alistamento. Após o alistamento, o cidadão passa por uma fase chamada seleção geral, na qual são verificadas as capacitações dele, a parte física, a parte intelectual. E sendo apto nessa fase, a próxima fase seria então a designação que ele é convocado para uma das organizações militares das Forças Armadas. Geralmente esse período da seleção é quando? O período de seleção dura normalmente do mês de agosto a outubro de cada ano. E geralmente o período do alistamento mesmo é quando? O período de alistamento se inicia no dia 1º de janeiro do ano em que o jovem completa 18 anos e vai até o dia 30 de junho desse mesmo ano. Bem, a primeira pergunta do público foi da Valéria Montez, de Neterói, Rio de Janeiro. Ela quer saber. Qual o papel dos jovens que são aceitos no serviço militar? O que eles fazem? Os jovens que compõem o serviço militar, eles vão incorporar a uma organização militar das Forças Armadas e lá eles vão receber todo o treinamento necessário para o desempenho de suas funções, que vai capacitá-los para o exercício da atividade militar ao longo do ano de serviço militar deles. E você comentou aqui que os jovens de 18 anos precisam ir até as juntas, mas também há a possibilidade do alistamento online? O alistamento pode ser feito de duas formas. Presencialmente, em qualquer junta de serviço militar espalhadas pelo Brasil e na modalidade online, na qual o cidadão da sua residência ou de qualquer local onde tem acesso à internet, ele pode efetuar o seu alistamento da maneira que melhor lhe convier. Esse serviço online está disponível para todos os estados? Nesse ano, ainda não para os estados de São Paulo e Rio de Janeiro. A partir do ano que vem, estará disponível nesses estados também. E caso o jovem esteja no exterior, né? E aí, como é que fica a questão do alistamento? O jovem no exterior, caso ele já esteja residindo no exterior ao completar 18 anos, ele pode procurar uma repartição consular brasileira no país onde ele se encontra e efetuar o seu alistamento nessa repartição. Quais os documentos que precisam ser levados? No caso do alistamento presencial, ele deverá levar sua identidade, CPF, um e-mail para contato e um comprovante de residência. Quanto tempo dura, em média, esse serviço militar obrigatório? O serviço militar obrigatório tem a duração de 12 meses. Ele pode ser prorrogado ou pode ser reduzido? Reduzido, não. Somente com um decreto presidencial. Mas prorrogado ele pode para alguns jovens que, porventura, tiverem a vontade. Tem o interesse em continuar, né? Tem o interesse em continuar. E, obviamente, a questão do mérito, né? As capacitações que eles adquiriram ao longo do ano de serviço militar. E, havendo a vaga para que eles possam continuar no serviço, eles podem concorrer, então, a essa vaga no ano seguinte. Sendo prorrogado anualmente até um limite de oito anos, no máximo. O recruta, ele recebe um salário? O recruta, ele recebe uma remuneração, né? De um salário mínimo, aproximadamente. Além de outros benefícios, né? Como assistência médica, odontológica e psicológica integral. Todo o seu fardamento, ele recebe. Ele tem o direito a ficar alojado nas instalações militares, a receber alimentação. Então, uma série de benefícios que o recruta tem ao longo do ano de serviço militar. Conta um pouquinho como é a jornada deles. É uma jornada bem árdua, né? Então, normalmente, eles iniciam bem cedo, por volta de seis da manhã. E, a partir daí, eles já têm as instruções militares normais, né? Práticas de treinamento físico. Normalmente, são escalados para as diversas escalas de serviço de segurança do aquartelamento, né? Com jornadas de 24 horas ininterruptas. Então, é bem puxado o dia a dia do soldado. Vamos agora à participação de uma das emissoras da Rede Nacional de Rádio. O Anderson Cordeiro, da Rádio Estúdio FM, em Poços de Caldas, Minas Gerais. Meu sobrinho vai completar 18 anos, mas está indo morar no exterior. O que ele deve fazer? Esse é o caso daquele que está no Brasil e ainda não foi para o exterior. Como é que fica? Existem duas situações. Caso ele esteja atrasado com o seu alistamento, ele deverá imediatamente procurar uma junta de serviço militar e efetuar o seu alistamento sob pena dele não conseguir emitir o seu passaporte ou até ter problemas no seu embarque. Mas caso ele ainda esteja em dia com o seu alistamento, ele pode proceder de duas formas. Ou ele efetua o seu alistamento no Brasil antes da sua viagem e lá no exterior, quando ele receber a data de apresentação para a próxima fase do processo, que é a seleção geral, ele pode se dirigir a uma repartição consular do Brasil, no país onde ele está, e se apresentar nessa repartição. Ou, caso ele viaje antes do encerramento do prazo para o seu alistamento, ele pode efetuar o seu alistamento no exterior também, como já foi explicado. O José Geraldo Rocha, de Brasília, Distrito Federal, também quis participar. Vamos acompanhar. Me alistei e fui convocado, porém, acabei de receber a resposta positiva de uma bolsa de estudos de nível superior. Por favor, sou obrigado a me apresentar ou posso optar pelo ensino superior e desistir do serviço militar? A hipótese, no caso dele, é simplesmente prestar o serviço militar, porque pela legislação, ele não tem como fugir, não tem como fazer essa opção. Nós temos casos previstos em leis que permitem o adiamento da incorporação, não o adiamento do alistamento, que são os casos de indivíduos que estão cursando medicina, odontologia, farmácia e veterinária. Nesses casos, eles requerem na junta de serviço militar o adiamento da sua incorporação, pelo período em que estão cursando, e, ao término do seu curso, eles serão convocados para servirem as Forças Armadas nas áreas nas quais eles se formaram. Então, é bom fazer essa distinção, né? Há uma possibilidade de adiamento só na incorporação, no alistamento, não, né? Exatamente. O alistamento é obrigatório para todo mundo, independente da situação do indivíduo. Coronel, o que acontece se o jovem não prestar o serviço militar? O jovem, ele pode não prestar o serviço militar amparado nas situações previstas na lei do serviço militar. Cito algumas. Residente em municípios não tributários, compor o excesso de contingente, que são aqueles jovens que, ao longo do processo de seleção, não são aproveitados, possuir alguma incapacidade física ou mental que impossibilite o exercício da atividade militar. Então, são algumas das situações em que ele não presta o serviço militar. Esses jovens, eles estão amparados pela lei, basta ir numa junta de serviço militar e requerendo o seu certificado militar com a quitação, né? A garantia de que ele está quites com o serviço militar. Outra situação são aqueles jovens que, por vontade própria, abandonam esse processo de seleção. Não se apresentam, né? Não se apresentam em alguma dessas fases do processo. Então, esses jovens, eles não estão em situação regular com o serviço militar. Vão estar em débito, né? Exatamente. A internet à justiça. E eles terão algumas dificuldades na sua vida enquanto não regularizar essa situação. Como, por exemplo, não poderão emitir seu passaporte, emitir título de eleitor, trabalhar com carteira assinada, né? Não exercer cargos públicos. Além da situação daqueles cidadãos em que se ausentam da apresentação na designação da sua M, na convocação, ou na incorporação que cometem o crime de insubmissão. E aí terão problemas também com a justiça. E aqueles que, por acaso, perderam o prazo? Eles podem recorrer? O que acontece? É. A perda de prazo, ela é normal. Acontece bastante casos, né? O jovem, ele se dirige até a junta de serviço militar mais próxima da sua residência para regularizar essa situação. Então, para cada situação, com exceção dos insubmissos, né? Ele vai pagar uma multa, né? E terá sua situação militar regularizada. Outra emissora da Rede Nacional de Rádio participou. É a Rádio Dimensão FM de Sena Madureira, no Acre, representada por Adejane Pinto. Quais os critérios de seleção para as forças que queira prestar o serviço? Marinha, Exército e Aeronáutica. Às vezes, o jovem pode manifestar que gosta mais de uma força que outra? Pode. No momento do seu alistamento, ou da seleção geral, melhor dizendo, ele pode fazer a opção por determinada força armada. Os critérios para a seleção previsto em lei, eles seguem aspectos intelectuais, físicos, mentais e morais. Então, cada força armada estabelece os seus critérios de seleção de acordo com as suas necessidades. Esses critérios são analisados nas comissões de seleção das forças armadas e, a partir daí, os jovens serão encaminhados para aquelas forças armadas que se sentirem melhor ou aptos para realizar o seu serviço militar. Também pode ter o caso em que o jovem não se sinta confortável para prestar esse serviço? Às vezes, não tem o perfil, né? Ele pode também manifestar na hora do alistamento? Pode. Ele pode, durante as entrevistas que são realizadas tanto na seleção complementar quanto na seleção geral, ele pode emitir a sua opinião de que não é voluntário para o serviço militar. Entretanto, o serviço militar é obrigatório. O normal é que ele seja atendido no seu pleito, tendo em vista a grande procura dos jovens pelo serviço militar. A gente tem também a pergunta da Jaqueline Oliveira, da Rádio 95FM, em Sumé, na Paraíba. Há a possibilidade de crescer na carreira? Após o período do alistamento, o jovem pode continuar nas forças armadas? Como e onde procurar mais informações? O serviço militar obrigatório, ele não permite uma ascensão muito grande na carreira militar, porque os soldados recrutas, eles são considerados como corpo temporário das forças armadas. Então, como já foi explicado, eles podem ter o seu vínculo renovado anualmente até um período máximo de oito anos, e dependendo dos cursos que eles realizarem ao longo do serviço militar, eles poderão chegar no máximo à graduação de terceiro sargento. Para o prosseguimento da carreira militar, é necessário que o jovem preste o concurso público, ou para oficial ou para sargento, de qualquer das forças armadas, que anualmente são realizados em todo o Brasil, que são um concurso de âmbito nacional. Por fim, o Alex Barros, de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, nos enviou a seguinte pergunta. Em caso de guerra, os jovens que estão servindo são convocados? Na verdade, eles, como já estão na ativa das forças armadas, não há convocação para eles. Eles são, pode-se dizer, aquele efetivo de pronto emprego. As convocações vão ocorrer para jovens que serviram nos últimos cinco anos, foram licenciados nos últimos cinco anos, anteriores ao ano em que estamos. Então, de 2012 até 2016. E só retomando aquele caso da dispensa, que você citou aqui, os deficientes, de qualquer forma, eles têm que se alistar, é isso? O brasileiro do sexo masculino, ao completar 18 anos, ele é obrigado a se alistar. Na junta de serviço militar, ele poderá requerer a sua dispensa de seleção pelo seu problema. Obviamente, ele vai ter que juntar o processo, os documentos que comprovam aquela situação e ele terá a sua dispensa de seleção homologada. Coronel, muito obrigada pela presença e espero que volte sempre. Eu que agradeço o convite, foi um prazer estar aqui na NBR para tirar dúvidas dos cidadãos. Estamos sempre prontos a atender o chamamento de todos para a tirada de dúvidas. Maiores informações eu também disponibilizo no nosso site, alistamento online, que o cidadão poderá consultar para verificar a sua situação militar. Muito obrigada. E você, se tiver dúvidas ou quiser sugerir algum assunto, entre em contato com a gente pelo nosso e-mail, programaznbr.ebc.com.br ou pelo nosso WhatsApp, 619-9645-7037 e ainda pode acessar o site da Rede Nacional de Rádio, www.redenacionalderradio.com.br Obrigada por sua audiência e até a próxima. Legenda Adriana Zanotto